Sábado, dia mundial da alegria, um dia de esperança. De tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou, sem o meu rosto enxergar. Pra quem sonhou viver no céu, chorou, mas nunca desistiu, quem desejou rever, queridos céus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade, aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra tudo sempre e fim. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Pra quem louvou em meio a dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, Pra quem me fez o seu rei, pra quem ouviu o meu chamar, pra quem abriu o seu coração, Pra quem não disse não, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, entre meus filhos queridos, este é meu lar de amor. E pela eternidade, aqui com vocês estarei, e cada vez que sorrirei, pra tudo sempre e fim. Vão se lembrar, vale a pena esperar. Vem eu cantar o canto, que só Moisés cantou. De quem soubeu a morte, mas ressurgiu, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lhes dou, Entre meus filhos queridos Este é meu lar de amor E pela eternidade Aqui com vocês estarei E cada vez que sorrirem Pra todos sempre e enfim Vão se lembrar Vale a pena esperar Vão se lembrar Vale a pena esperar Vão se lembrar Vão se lembrar